Dirceu Boareto do Podemos com 1.707 votos, Januário Koslinski, PSDB, 1.697 votos, Marcos Marini do Podemos, 1.254, Joessir Bernardi do PSD, 1.013 votos, professor Rafael Celestrin, PSD, 885, Brandão Bombeiro, DEM, 853, Romulo Fagion do PSL, 787, o Biruba do PL, 761, a Cris Amera do PV, 684, o professor Moacir Gregolin, Republicanos, 570, o Eduardo Dallacosta do MDB, 546 votos.